Pessoal, estou aqui hoje na SR Baterias do meu amigo Alex, em Cascavel E curiosamente, nós temos duas caminhonetes irmãs aqui do mesmo ano, tá? 1984, porém F100 e F1000 Às vezes o pessoal acaba até confundindo e tal, né? O que muda de uma para outra? Outras duas estão com um índice de originalidade muito, muito alto, tá? Então nós vamos mostrar, vou mostrar para vocês as diferenças de uma para outra É um caso raro, né? Essa cor, segundo o que o Alex aqui, meu amigo estava me falando, só saiu em 84 Carro massa passando aí, está tendo encontro hoje Então só saiu em 84 Ela é duas cores E eu vou começar mostrando aqui a F100 para vocês verem Grade e tal O que que, quais as semelhanças e diferenças, tá? Ó, parte de roda Emblema Vamos ver se está aberto aqui O interior dela, né? Vamos começar pela F100 aqui Diferencial dessa caminhonete Automática, pessoal Isso aqui é top demais Cara, isso é uma raridade, ó Negócio assim, fantástico Na coluna aqui, ó Tá? Então, olha esse painel que coisa mais linda E ela está assim, ó Olha o teto Liga a luzinha quando abre a porta Teto original Essa caminhonete está muito íntegra Os frisos aqui, tudo Olha só, galera Isso aqui, ó É Uma raridade Uma becão passando aí Tá? Então Essa Isso aqui, ó É de alumínio Tá? Inclusive é muito caro Ela tem aí Deve ser algo da versão dela Os escapes aqui O dono já modificou Ó Na F1000 Não tem Essa Essa chapa de alumínio aí, tá? Olha a largura do pneu, galera Que top, cara Aí você vê que tem maldade, hein? Tá? Então vamos Olhar aqui, ó O bocal do tanque Vai ser no mesmo lugar que da F1000 Tá? Tá toda a original zona Painel Pra vocês verem Forro de porta Vou abrir o capô lá agora Prazer o motor, tá? Você consegue abrir lá, Alex? Pode ver, pessoal, ó F1000 E F100 Até o embleminha é igual, tá? Eles só pegaram a caminhonete Jogaram Motor a gasolina E Jogaram o motor diesel Tá? Claro Aqui o cara melhorou Pôs um radiador De alumínio Deve ter gastado bastante Até com Uma Tampa diferenciada Tá? Esse aqui é um 302 Tá com distribuidorzão top Bonito Tá com direção hidráulica também, ó Não sei se é original Mas enfim Essa é a F100 As calotinhas Ó, pessoal A mesma calota Daqui, ó Da F1000 Mesma calota É tudo o mesmo estilo Agora nós vamos filmar A F1000 Aqui Do mesmo ano Que também É rara Com essa frente aqui, ó Isso aqui é uma raridade Ó Aqui tá com o motor Esse aqui é um MWM D229, né? Original D229 Tá? A única coisa Que a Lex 6 Turbinou Ela Turbinou Deu uma Abridinha na bomba Ó, a direção Pessoal A mesma Direção Hidráulica É o mesmo setor Aqui da F100 O mesmo Tá? Então assim Ela tem muita peça Intercambiável Que você pode usar A mesma Tá? Vai mudar Basicamente Motor Caixa Agora nós vamos dar Uma girada Aqui na do Alex Pedrinha original Tudo Também tá Todo originalzinho Esse caminhonete Ó Ele fez Interiorzinho Aqui dela Caprichadinho Ó A69 de época Que massa, né? Estofamento Teto Também Todo original Esse caminhonete Aqui tá muito original Também Tá, pessoal? Só o painel Que é diferente, né? Será que o painel Dessa aqui Já é do mais novo? É original Assim Exatamente Bem igualzinho Né? Né? Olha a caçambinha dela Aí Então Bacana, né? Pessoal Ó Raro você ver Caminhonete antiga Assim Com pintura original Com pintura original Com calotinha Tudo Tudo bonitinho Ele botou o escapinho dela Do lado aqui Pra fazer um Fazer um Diferencial aqui Mas Mas fora isso Tá todo Todo originalzinho Tá Os forros de porta Tudo original É isso que é legal, né? Não é nada maquiado É negócio De época mesmo Tá? Ela tem um Manômetro do turbo Aí e tal E aqui ela é na Na versão com embreagem Né, galera? Câmbio quatro marchas? Câmbio quatro marchas Tá? Outro Provisorzinho Então é isso aí, pessoal Só pra vocês conhecerem As caminhonetes aí Olha que bacana Cena rara Nos dias de hoje Você vê Uma F1000 De uma F100 Mesma cor Tá? Mesmo ano Pra quem gosta De De antiguidade Com índice De originalidade Bem alto Beleza? Pra quem gosta De carro antigo aí Né? Duas Raridades juntas Aí pra vocês Beleza, pessoal? Quem tiver dúvida Sugestão Qualquer comentário Aí, né? Deixa aí pra gente Vocês sabem Que o canal aqui É de coisas diversas Essa aqui Nós já fizemos vídeo Agora há pouco Tá? E tamo aí Beleza? Obrigado por assistir E um abraço E um abraço E um abraço